Pergunta importante, posso tomar anti-inflamatório para combater as dores tardia pós-treino? Com frequência não, esporadicamente, como exceção, pode, assim como um dor flex, um relaxante muscular, como exceção, por quê? Porque os anti-inflamatórios são nefastos para a sua saúde renal. Existe um caso relatado pelo professor Gabriel Kaminsky, onde o indivíduo já forte, um puta de um shape, segundo relatos dele, marombeirão, adquiriu o nefasto hábito de tomar dor flex no pós-treino. Tomava todo dia e acabou tendo dupla falência renal, precisando primeiro fazer hemodiálise, e na sequência ele conseguiu a doação, inclusive, de um amigo, de um rim, para poder sobreviver. Portanto, esporadicamente sim, frequentemente não. Ah, vou tratar o dente ou tive uma lesão, é outra coisa, é uma situação de exceção. Todos os dias não faça isso, que é extremamente perigoso para a saúde dos seus rins. Responde a enquete aqui embaixo para mim.